Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa, não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, mas aqui quem vos fala é o Loches, eu estou em mais um daquele vídeo, aqueles vídeos em que eu dirijo e comento com vocês e falo sobre algum assunto aleatório ou alguma coisa que na minha cabeça faz sentido e eu quero contar pra vocês, né? Tô sem barba, pra quem não me viu, sem barba. Qual que vai ser o assunto de hoje? O assunto de hoje vai ser o porquê é tão chato bater o 300 na PXG ou algo do tipo se eu não perder o rumo da conversa, né? Deixa eu abaixar aqui, ligar o ar. De tudo, como todo mundo já sabe, vou fazendo um adendo aos meus patrocinadores, tá? Em primeiro de tudo, Rei dos Coins. Se você quiser comprar algum diamante baratinho, mais em conta do que o site da PXG, com um modo de entrega bem diferente que você pode presentear ao seu amigo, né? Porque você compra o diamante, fica na sua conta do site e você envia pra qualquer boneco de qualquer nome. Não fica atrelado, né? Ao seu personagem. Você pode comprar o TG, né? Você vai comprar o TG e aí, quer dizer, você pode comprar a quantidade de diamantes do TG, de 15 a 50, não sai o aviso ainda, mas sempre é isso, né? E depois colocar no boneco que você quiser. E o Kakele. Kakele é uma opção de jogo, né? De MMORPG online, multiplayer, massivo multiplayer RPG online. Já tá no mercado há três anos. Incrível, top, jogabilidade absurda, né? E tem o meu link na descrição aí. Se você quiser jogar o Kakele, dá uma testada. E quem colocar o meu link, quer dizer, quem clicar no meu link pra jogar o Kakele, vai ganhar acho que 7 ou 10 dias de VIP account. Fechou? Conto com vocês. Ó, se vocês não forem jogar, só baixem também, tá bom? Só pra dar aquela moral pra mim. Fechou? Tem a Steam, tem a Epic Games, dá pra jogar no mobile, pelo celular. E é nóis. Vamos lá. Vamos lá agora falar do porquê que é tão difícil upar 300 na BXG. Antes de tudo. Aquele meu coffee, por quê? Por quê? Por quê? Porque eu sou viciado em tomar café também. Mas eu sou viciado em dirigir tomando café. Vamos lá. Por quê que é tão difícil upar 300 na BXG? A realidade é que não é. Sabe o que é difícil? A cabeça é nossa. A nossa ansiedade é difícil. O que a gente espera encontrar no 300 é difícil a gente esperar, né? Porque... Vamos lá. Vamos... Vamos voltar, assim, ao passado. Um passado longínquo. Onde só os idosos vão lembrar aqui do chat. Mas existiu uma época que era possível pegar o level limit, se não me engano, que era 350, sem existir. Quer dizer, não existia a FENAC. Não existia a Gate. Não existia a ORI. Era só Outland. Não tinha... Assim... O que você fazer, né? Você upava 350 pelo motivo de upar 350. Você upava caçando até o 300. A partir do 300 era só matando o NPC. Os 12 por dia. 900 cartas de XP. Se viesse lendário ou você ficasse procurando somente lendários, aí você upava relativamente bem. Mas era uma época meio obscura, de monopolização de lendário. Puta! Os caras ficavam só pegando o contrato o dia inteiro. Era foda. Aí tinha o drop de XP no 300. 325. 340. E o limite no 350. Eu até lembro que eram grandes postagens no fórum. Né? Pá, 350. Mas assim, era uma época que não tinha o que fazer. Era uma época muito humilde. Muito simples. Né? O jogo tava se desenvolvendo. 2014. 2000... Foi... Foi metade de 2014. Porque fim de 2014 já tava rolando o Rifenak já. Né? E... Eu não lembro da gente ficar nesse anseio de pegar 300. Nessa dificuldade. A gente pegava porque era o que tinha. A gente pegava... A gente demorava pra pegar. A gente jogava só na Outland. E tipo assim... Não tinha DZ. Não tinha porra nenhuma. Todo mundo pegava 300. Eu lembro que o meu level 300... Só tem no fórum isso na minha conta antiga. O meu level 300... Veio em setembro de 2013. Você tem noção de... Tipo... Você tem noção? E assim... Ela caçando Scyther... Ela caçando Scyzor... Outland... Cada dia mais rápido que o outro... Né? E jogava. Não tô falando que antes era melhor. Só que... O nosso entendimento do jogo era outro. Hoje em dia... Como existe um universo absurdo... Como o jogo vai até os 600... Como... Agora você chega no 300... E você tem basicamente... Porra... É um outro universo. É um outro jogo. É um outro rolê. É dinheiro pra caralho. É level. É conteúdo. A gente fica nessa ansiedade. E a gente quer upar... Do 200... Ao 300... Tão rápido quanto foi do 0... Ao 100. Só que não vai acontecer, cara. Não vai acontecer. Existe um ponto... Existe um ponto muito positivo... Em um jogo ser longo. E existe um ponto muito negativo... Em um jogo ser longo. Essa frase também pode ser dita no inverso. Existe um ponto muito positivo... Em um jogo ser muito curto. E um muito ruim... É um jogo ser muito curto. Então assim... A experiência de jogar... Vai de cada pessoa... Com... O entendimento que ela tem... Do tempo dela... Da disponibilidade dela... E da vida dela. Né? Eu posso te falar... Pô, Loxa... Pô... Pô, Joãozinho... Luizinho... Mateuzinho... Se você pegar um level por dia... São 100 dias. São 3 meses. Porra, mas eu não tenho 3 meses de jogo. Pô, se você pegar um level por dia... São 3 meses... São... É... 3 são... 3 meses. Pô, verdade. Ah, bacana 3 meses, né? Então assim... São... É a mesma coisa... Pra dois lados da moeda diferente. Pra uma pessoa... Você gastar esse tempo jogando pode ser muito bom... E outro só é muito ruim. Basicamente é isso. O que eu posso falar pras pessoas... É que... Tem muito conteúdo hoje... Pra você fazer... E mitigar um pouco... Dessa sensação... Dessa... Sabe? Dessa sentimento... De que... Como que eu posso falar? Dessa sensação... Dessa... Desse sentimento de que tá tudo devagar. Né? Por mais que a gente saiba... Que assim... Caçar no... Do duro... Lá ele... Caçar no pelo... Caçar igual um cracudo... Sabe? Aproveitar as tasks... Junto com... Com quest... É o método mais rápido de você upar... A Peixinha disponibilizou algumas quests... Algumas tasks mais aleatórias... Que você pode fazer... E... Basicamente... Você vai mitigando um pouco... Dessa sua ansiedade... Só de caçar... Porque... Dizem que enjoa... E eu não sei como que é enjoar de caçar... Mas... Fazendo outras coisas... Né? Eu sei que... Por ser um RPG... Por ser um MMO... Por ser um jogo... Muito amplo do que fazer... Falta muita informação... Não é? Faltam... Guias... Não é que falta guia... Se você for na minha live... Né? Digitar a exclamação 200... Tem um guia que o Saekusa fez... Contando bem como que é uma... Uma rota de 300... Se fazer que você dá uma... Leve ruchadinha... Mas aí falta... A pessoa entender o entendimento... Por que é aquilo? E aí ela tem que ir na Wiki... Ela tem que ir no YouTube... Ela tem que ir nos fósforos... Nos discords da vida... E perguntar... Isso pode ser positivo? Isso pode ser positivo... Isso pode ser negativo? Pode ser negativo... Só que... Para esse vídeo não se alongar muito... O que eu mais queria... Que as pessoas entendessem... É que assim... Ser ansioso... Na nossa vida... Não é algo muito bacana... Em todos os... Momentos da sua vida... Né? E entender sim... Que é o fluxo normal do jogo... Né? Por que que é normal... Eu... Aceitar... Um palm level... A cada... Sete dias... No meu boneco... Ir pro Joãozinho... Que faz... Três caca hora... E precisa de seis... Pra um pai... Ele não consegue entender que... Ele tá bem... Sabe? É porque eu tenho um entendimento... Que eu tô no late game... Que eu tô no fim... Vai chegar uma hora... Que vai acabar... A XP não vai subir mais... Não vai fazer diferença... Eu... O palm boneco ou não... Porque eu tô no level cap... Agora... O Joãozinho... Que tá ansiando... Que tá... Eu quero o pão... Eu quero o pão... Ele não entende... E aí... Com grandes conquistas... Existem grandes decepções... Eu tenho uma doença... Eu conheço uma doença... Que afeta 99% dos jogadores de BXG... Que chama DPC... A Depressão Pós Conquista... São em alguns levels stages... Do jogo que isso acontece... Ou com algumas quests... Né? Que a pessoa anseia tanto... Uma coisa... Que quando ela consegue... Ela fica em estado vegetativo... Ela não sabe... Qual o propósito de vida dela... Por isso que... Pra não alongar... A estudo da DPC... Que eu quero comentar depois com vocês... Constância... É a coisa mais importante... Em qualquer coisa da sua vida... Seja no trabalho... Seja no esporte... Seja no estudo... Qualquer coisa, cara... Constante... Se você visita... Aquilo frequentemente... E faz aquilo frequentemente... Com o tempo... Aquilo vai ser benéfico pra você... Aquilo vai evoluir... Aquilo vai crescer... Aquilo vai ficar melhor... Né? Não tem como... Eu correr melhor... Se eu correr... Um dia numa semana... Cinco dias na outra... Um dia na outra... Dois na outra... Três na outra... Um na outra... Não... Não estou falando que constância... Significa... Todo santo dia... Mas a constância... Ela... Nos demanda... Pelo menos um pouco... De esforço... Regular... Né? Ó... Eu vou jogar... Todo dia... Cinquenta minutos... Eu vou jogar... Dia... Dia não... Cinquenta minutos... Eu vou jogar... Só de final de semana... Tudo isso é constante... Né? O que se torna aleatório... Às vezes não acaba sendo uma coisa... Que a gente consegue evoluir muito bem... Que também tem um outro assunto... Tem uma outra história... Né? Se você pensar... No que é ser casual... Do que não é ser casual... Foi uma longa conversa... Aqui nesse canal... E um vídeo... Né? Longa conversa... A gente não vai se alongar muito aqui... Tá? Então fica aqui a minha... Opinião... Na minha opinião... Não é a verdade... Não... Não entendo como uma aula isso aqui... Tá? Não tome como verdade... O que eu disse aqui... Mas a minha humilde opinião... É que tem um anseio... Muito grande... Por exemplo... Isso aí acaba frustrando as pessoas... Quando elas veem que elas não conseguem chegar... Só que elas não entendem que... Cara... É um puta avanço... Do 100 por 400... Do 200 por 300... Da mesma forma que é um puta avanço... Do 300 por 400... 400 por 500... Cara... O 500 por 600... É uma gaveta tão diferente... É uma sala tão... Diferente daquela que vocês teve... É um lugar tão... O jogo vai mudando gente... E a gente tem que ir... Aproveitando e curtindo e vivendo o que ele nos oferece... Fechou? Então se você curtir esse vídeo aí... Já sabe né rapaziada... Likezão... Escreve no sininho... Ativa o like... Me acompanha nas redes sociais... Que é arroba lojas... E as lives na Twitch... Que eu de certa forma... Tento fazer sempre pela manhã... Mas tem vezes que eu não consigo... Tem vezes que eu abro uma leve gravada aí... Pra forma ponta e trocar na loja... E é isso aí... Toda forma de apoio é bem vinda... É bem válida... Diamante do rei dos coins... E se vocês quiserem baixar um caquelezinho pra jogar... É nóis... Beijo meus amigos... Sem mais... Até a próxima...